Vanessa, a Mica Pet Shop nessa semana tem uma grande novidade. Que novidade é essa, Gilson? É uma novidade que a gente adquiriu uma máquina para secar os cães, né? Cães e gatos às vezes passam por um estresse durante o banho, a gente visando diminuir isso aí, adquiriu uma máquina para secá-los. E como é que funciona essa máquina? Essa máquina trabalha totalmente com segurança, sempre queimaram o animal, dando conforto para o animal, desestressando o animal, como se ele estivesse em uma sauna. É porque você vê que o animal fica ali, na boa, tranquilo, esperando, relaxando, enquanto isso a máquina vai secando ele e ele vai ficando ali. Como tu dissesse, nós, os seres humanos, a gente gosta de ir para a sauna, no quentinho, é como se fosse isso para eles. Isso, tem animais, a gente já viu agora com esse pouco tempo de uso, que animais até dormem ali durante a secagem, né? Então, o banho na mica, que já era feito assim, com toda a segurança, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de agressão ao animal, agora a gente tem essa secagem com menos estresse para o animal, tudo visando a qualidade deste. Quer dizer, que o animal já sai daqui desestressado, na boa, tranquilo? A partir do momento que o animal sai desestressado, o dono vê, sente isso aí no animal, porque o animal não vai entrar na loja, muitas vezes ali tremendo de medo, muitas vezes se negando a entrar. Só pelo contrário, isso vai ser agradável para o animal. A gente tem animais que entram na loja aqui, que vão sozinhos para o banho em tosa. Animais que quando falam, vamos dar um banho na mica, esse animal já sai correndo, e louco de feliz, procurando a guia para vir tomar o seu banho. Então, isso é uma satisfação, né, para nós. E agora, muito mais com a máquina de secagem, como você está vendo. Tudo isso aqui na mica pet shop. Além, claro, de uma pet shop muito completa, com muitos produtos para você, acessórios, tudo que você vai precisar para o seu pet. Vamos lembrar o endereço da mica? Santa Tecla 1086, o fone é o 30289106. E o site também, vamos lembrar. Isso, não, o e-mail. O e-mail, o e-mail. O site, a gente chega lá. É, o e-mail, então. O micapet.com.br. Alguém quiser comunicar com a gente aí, por favor? É só entrar em contato, está tudo aqui na barrinha. E você sabe, mica pet shop, cuidando do seu pet, como se fosse nosso. Pois é, vocês puderam acompanhar as promoções que a mica oferece para você. Vá até lá e confira. Mas, agora nós vamos falar de um outro assunto. Você com certeza deve lembrar de alguns programas atrás que nós fomos visitar no meu bichinho, no quadro, né, meu bichinho de estimação, o seu jurandir, aonde ele tinha três linguiçinhas e uma poodle e uma gata persa. E vocês devem lembrar também que a laica, a pequena dele, a linguiçinha, estava preen. E ele prometeu para o programa Estação dos Bichos o filhote de presente que seria o nosso mascote aqui do programa. Nós fomos lá e filmamos. Acompanhe as imagens. Pois é, então. Como vocês nos acompanharam no programa, que eu disse, que se vocês lembravam, agora vocês já estão vendo o seu jurandir, a dona Není, já estão conseguindo lembrar dessa visita que nós fizemos aqui. Até foi o Jorge que veio aqui fazer o quadro Meu Bichinho de Estimação, onde ele mostrou a laica, a xuxa, o pingo, né, a jade, a turma toda, né. E falou naquela ocasião, a laica estava grávida e o seu jurandir, já lhe agradecendo, porque eu não estava aqui na oportunidade, não podia agradecer a vocês, deu de presente para o programa, né. E, claro, vai ficar aos meus cuidados, a mascote do programa. Então, como eu conversei com o pessoal em casa, no programa, que eu disse, olha, gente, hoje nós vamos conhecer, vocês lembram da visita. Chegou o dia, estamos aqui na casa do seu jurandir e da dona Není para conhecer a mascote do programa, que vocês vão acompanhar agora nas imagens, os dois bebês junto com a laica, deitadinhos aqui na cama. Gente, olha, é coisa mais linda. É o que a gente estava conversando, eu ainda falei com o seu jurandir aqui, com a dona Není, como é que tem pessoas que têm ainda coragem de maltratar, né. É umas coisinhas tão meiguinhas, assim, olha a cara, olha o que que é cara. Mas vamos conversar um pouquinho com o seu jurandir e com a dona Není. Como é que, o dia do nascimento, até a gente quer fazer um registro, porque a partir de hoje, a laica, né, o bebê da laica, os bebês, vamos dizer, eles ficaram registrados aqui no programa. E a gente quer acompanhar sempre a mascote, tem sempre, que não tem nome ainda, né. E a gente quer sempre acompanhar para que as pessoas venham acompanhar o crescimento, a gente vai vir aqui visitar, vai trazê-la para ver a mamãe. Então, vai ser sempre aquele afeto. E eu queria também que o senhor, então, começasse nos contando o dia do nascimento, que eu acho que a dona Není, que estava em casa, né, cada um conta um pouquinho como é que foi. Bom, Vanessa, é um grande prazer em recepcioná-los novamente, né. Muito obrigada. E te apresentar, principalmente, te apresentar a nova mascote, né, do programa, que nasceu dia 27 de setembro, né, do mês passado, no caso. E hoje, está vindo aqui, já está com praticamente 30 dias, né. 30 dias. Daqui a 15 dias, já tu poderá levar ela, né, para te acompanhar, no caso. Com certeza. E eu vou vir aqui para nós filmar, para fazer a entrega dela, né. Já vamos fazer... A gente vai fazer o acompanhamento, até vocês, que assim tem o programa, não sei, né. Vão acompanhar as vacinas que eu vou fazer dela, eu vou filmar, ela vai... Todas as coisinhas, até para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo em casa, o cuidado que a gente tem que ter, né, Sr. Jorandir, que vocês têm com os filhotes aqui de vocês, né. Cuidado e a importância, né, de cuidá-los, até para evitar problemas para os animais, né. Essas coisas de contaminação com carrapatos, essas coisas que agora é uma época bem propícia para isso aí, que está bastante seminado na cidade, né. Em todos os locais que eu vou, converso com as pessoas, tem um índice grande de carrapatos na cidade, né. Não sei se tu tem acompanhado, conversado com alguém. Então, a importância, né, de tu também vacinar contra os parasitários, né, no caso, né, e outras doenças, né, levar acompanhamento no veterinário, né, adequado, que, né, sabe como lidar com os animais, né, que sabe também prescrever quais são os tipos de medicações que tu tem que aplicar neles, né. Verdade, para que eles tenham que ter uma vida saudável, né. Exatamente, enquanto as vacinas também, deverá ter uma orientação por eles, né. São pessoas capacitadas na área, né. Com certeza, com certeza. Ela vai ter todos os cuidados. Inclusive, né, antes de conversar com a Dona Nini, porque a Dona Nini que estava aqui no dia do nascimento dos bebês, gente, ela disse que até levou um susto, porque na hora, ela vai contar isso melhor. Mas, assim, eu já vou colocar o e-mail do programa à disposição, estacãodosbichos, arroba, tvcidadepelotas.com.br Vocês podem mandar sugestão de nomes para a nossa mascote do programa. Já podem começar a mandar a partir de agora, porque a gente vai falar no programa o nome da pessoa, você manda o seu nome completo e a sua sugestão. E se quiser deixar uma mensagem para a gente também, mandar foto do seu bichinho de estimação, fique à vontade, pelo nosso e-mail. Mas agora eu quero saber da Dona Nini um pouquinho, né? Vem rapidinho, Dona Nini. Como é que foi, assim, o dia, né, que a senhora levou um susto, disse que ela estava perto e de repente... É, eu tinha... Quando eu tinha saído, ela não tinha filhotinhos ainda. Aí, quando eu cheguei, eu tinha saído, né, eu fui para os fundos no tanque, aí eu vi um chorinho, fui olhar, tinha dois filhotinhos. Então, olha, gente, vocês já estão conhecendo um pouquinho. Agora, eu ia até fazer mais umas perguntas, mas, assim, o senhor Jurandir já estava me dizendo, vocês estavam conversando agora comigo, que eles já estão querendo comer ração, estão mamando muito bem, né, mamãe? Que isso é uma coisa que é importante, tanto para o ser humano e para o animalzinho também, né? Eu estou ansiosa já para ela ir lá para a minha casa, gente, para ir para o programa, porque daí vocês vão ver, eu vou acompanhar ela desde os primeiros 45 dias, 50 dias de idade, já no programa com a gente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, o senhor Jurandir, a Dona Nini, muito obrigada por ter aberto as portas da casa de vocês mais uma vez para a gente do Estação dos Bichos, e agora marcar o nosso próximo encontro para daqui uns dias, quando a gente vier buscar a nossa pequenininha aqui, né? Muito obrigada, parabéns mais uma vez pelos cuidados de vocês. E eu acho que vocês de casa também mataram um pouquinho da curiosidade de tanto que eu falei da nossa mascote, né, do presente do senhor Jurandir, da Dona Nini. Mas, então, agora é esperar para acompanhar ela lá no programa. Pois é, e aí, o que acharam da nova mascote aqui do programa? Lindinha, né? Pois é, inclusive, já vou deixar o e-mail do programa à disposição para que você possa mandar sugestões de nome. estacão dos bichos arroba tvcidadepelotas.com.br Eu espero que quando a nossa mascote chegar aqui no programa, ela já esteja com o nome dela, certo, para participar aqui com a gente e minha companheira de estúdio também. Mas, agora, nós vamos ao quadro Meu Bichinho de Estimação, que, gente, olha, foi muito legal. Acompanhe só nas imagens.